Nesse vídeo eu vou te ensinar uma forma muito rápida, tranquila, fácil, em questão de minutos pra acabar com as formigas aí de vez em na tua casa. Eu fui varrer a casa e aí quando eu olhei assim pro canto da parede eu simplesmente me deparei com um batalhão de formigas. Aí eu fui olhar mais de perto, com mais detalhes, fui seguir o rastro delas. E simplesmente eu percebi que elas estavam na sala toda. E eu não sei vocês, mas me incomoda muito eu ver assim algum inseto, assim, grande quantidade de formiga barata dentro de casa. Eu tô sempre utilizando dos meios que eu conheço pra controlar. E aí eu corri e fui pegar meu inseticida em gel que eu tenho guardado aqui pra utilizar nessas situações. Esse daqui é o da Bayer, Caltrine, mas independente da marca, todas funcionam, né? O que importa é o princípio ativo, que pode ser midacloprido ou fipronil. Como é que isso aqui funciona? Elas vão ser atraídas por esse gelzinho que tem aqui e elas vão comer. E aí esse princípio ativo, que é o que vai fazer pra controlar, pra acabar com elas, elas vão acabar passando uma pra outra, que passa pra outra, que passa pra outra, que passa pra outra, lá no formigueiro. E elas vão se contaminar todas por efeito dominó, não tem? Derruba um dominó, derruba outro, derruba outro, derruba outro. Então como é que vocês vão aplicar? Vocês vão aplicar uma pequena gota do inseticida em gel, bem do lado, próximo do rastrinho, né? Da filinha de formigas, mas nunca no meio, porque as formigas se comunicam por sinais químicos. Se você colocar no meio, você vai estressar, vai gerar toda uma confusão entre elas, elas vão se espalhar, elas não vão comer o gel. E como vocês podem ver, alguns minutos depois de eu ter aplicado o gel, elas já estão se sentindo atraídas e estão começando a ingerir. Vão comer esse gelzinho, elas vão passar umas pras outras, por contato boca a boca, que elas se comunicam com as anteninhas e com a boca. E à medida que elas vão fazendo isso, elas vão trocando essas informações umas com as outras, elas também vão contaminando umas às outras com esse inseticida em gel. E aí, no decorrer do dia, quando você ver, provavelmente no final do dia ou no dia seguinte, você já não vai ver mais nenhuma formiga aí na sua casa. Aí tu já sabe, se tu gostou, deixa aí um gostei. E se vocês quiserem, eu posso trazer um vídeo ensinando a acabar com as baratas na cozinha usando inseticida em gel também. Deixa uns comentários aí. Se vocês deixarem muitos comentários pedindo isso, eu faço. E aí E aí E aí E aí E aí Obrigado.